Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda aqui, nesse vídeo eu vou compartilhar com você sobre as vitórias que eu tive em 2019 que você também pode ter, tá? Então fica até o final desse vídeo aí, que é um vídeo que seria um vlog na verdade, nesse último dia do ano, dia 31 do 12 de 2019, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que você também pode conquistar, tá? Hoje eu tenho sucesso ao trabalhar online e eu gostaria muito que você também estivesse, tá? Então fica até o final desse vídeo aí que estarei falando um pouco mais como você conquista esse sucesso, tá? Bom, primeira coisa é que você comece hoje a fazer o que você deveria fazer, tá? Muitas pessoas aí que não conseguem ter sucesso trabalhando pela internet é porque não começam hoje o que deveria fazer. Por exemplo, ah, eu vou começar a empreender somente quando eu sair do meu emprego. Ah, eu vou começar a empreender somente quando eu tiver dinheiro. Ah, eu não vou começar a empreender porque eu não tenho dinheiro. Isso é tudo desculpa, tá, pessoal? Porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha um tostão no meu bolso, tá? E na verdade eu tinha 90 reais só, assim, sabe? Mas não é muita coisa pra quem que quer começar a trabalhar, ter um negócio, assim, digamos assim. Mas o que eu quero deixar pra você é que comece hoje a fazer o que você deve fazer. Por exemplo, ah, eu vou começar a gravar vídeo hoje no meu canal, eu vou criar um canal aí, falar sobre emagrecimento, falar sobre outras coisas aí, sei lá, empreendendo pela internet ou algo do tipo, tá? O que eu quero deixar pra você algumas coisas em questão é que é o seguinte, cara, comece a gravar do seu celular mesmo. Quando eu comecei a trabalhar pela internet, eu, na verdade, eu comecei a, sei lá, ah, vou começar a fazer vídeos na internet, eu vou começar a gravar, é, sei lá, um vídeo aí, mesmo se eu não tenho conhecimento aí trabalhando pela internet ou algo do tipo, tá? E o que eu queria fazer, pessoal, assim, pra vocês? Eu tô aqui meio suando aqui porque eu acabei de desligar o ar aí, né? Porque senão ia ficar com muito barulho pra vocês e aí você não ia conseguir entender muito. Mas o que eu quero deixar pra vocês é que é o seguinte, se você tem um celular, atualmente, quem que não tem celular hoje em dia, pessoal? É algo assim, acho que até desculpa pra quem que não quer empreender, né? Vai começar a dar desculpa, ah, meu celular não tem qualidade, ah, meu celular é isso, meu celular é aquilo. Galera, tem tantas formas de você fazer vídeo, tem uma forma de você apenas gravar áudio no seu celular e fazer como vídeo, tem como você editar vídeos no seu celular, tem como você, sei lá, gravar, igual eu tô gravando aqui também, apesar de que eu não tô com nenhum aqui, sei lá, softbox, luz, tá? Pra poder auxiliar aqui na imagem, é só você pegar um lugar assim bem claro assim, aí começa a gravar, tá? Não precisa ser um lugar assim, um estúdio, digamos assim. Comece hoje a gravar, o que você precisa? Muitas pessoas inventam muitas desculpas, tá? Pra começar a empreender pela internet. E, na minha opinião, desculpas são apenas formas de fugir, tá? De colocar em prática o que você deveria colocar. E por isso que eu quero deixar pra vocês aqui, essa questão de que você tem que começar hoje o que você deveria fazer, tá? Outra coisa é que você tem que, vamos dizer assim, fazer o que você tem em mãos, tá? Não vá fazer assim, ah, eu vou comprar, vou me endividar aí, comprar um notebook, eu vou comprar, sei lá, uma câmera de 4 mil reais aí, que, sei lá, vou gravar, né, vou fazer uma gravação aí com uma câmera profissional e tal. Não, pessoal, ó, pega o seu celular aí, ó, pega, sei lá, se você tem um foninho igual aqui, ó, por exemplo, esse fone aqui, eu conquistei trabalhando pela internet. Então, por exemplo, atualmente, alguns celulares já vêm também com fone também já padrão, aí você coloca o foninho assim com fio mesmo, começa a falar também, como eu tô aqui com o foninho, né? E, na verdade, eu ia gravar sem fone, né? Na verdade, o que eu ia fazer é gravar sem fone, mas eu estava ouvindo um negócio aqui e falei, cara, vou começar a gravar um vídeo agora, falar sobre algumas coisas aqui pra galera. Então, comece com o que você tem em mãos, tá? Não fique inventando de querer comprar nada, assim, querer comprar coisas e tal, não, não precisa disso, começa hoje o que você deveria fazer, tá? E outra coisa também, tenha vontade, tá, pessoal, de começar. Hoje mesmo, eu tava pensando, falei, cara, será que eu gravo vídeo hoje? O que eu faço, cara? Falei, não, vou gravar... Do nada, assim, eu falei, ah, vou gravar vídeo agora. Tipo, assim, você não pode ter desculpas de falar assim, ah, vou começar a gravar, sei lá, quando eu estiver mais tranquilo, ah, vou começar a gravar quando, sei lá, eu tiver tempo. Galera, gravar vídeos, você vai ter que gravar, tipo assim, no momento que você, tipo assim, mesmo quando você não quiser. Tem dias que eu não quero gravar vídeo, tá? Tem dias que eu não tô com um pingo de vontade de gravar vídeo, porém, eu gravo, tá? Porque eu sei que isso é o meu negócio. Esse é o meu negócio particular que, se eu não trabalhar, tá? Eu não vou ter lucro. Então, a melhor coisa de se fazer é você começar a fazer conteúdos na internet. Crie conteúdos, seja ele no YouTube, eu falo YouTube porque é uma ferramenta, cara, fenomenal. É uma ferramenta democrática. Qualquer um pode começar. Por exemplo, tem gente que fala, ah, faz um blog, faz algo, mas, galera, fazer blog é algo complicado, porque, por exemplo, se você fazer um blog, você tem que comprar um domínio que custa 50 reais, apesar de que eu achar muito barato 50 reais pra você ter um domínio pagando 50 reais e você ter domínio por um ano, tá? É baratíssimo, mas, assim, você já vai ter o custo. Outra coisa é você pagar a hospedagem, que daí, no caso, o meu é 27 reais, se eu não me engano, tá? Por mês. Então, 27 mais 50 já vai pesar um pouquinho pra galera aí que paga 27 reais por mês, apesar de também é barato também, né? Você deixa de comer um lanche aí no final de semana pra ter sucesso na internet, mas o resultado é devagar, tá, pessoal? É a média e o longo prazo. Por isso que eu falo pra galera é ter essa consciência de que se você começar a trabalhar com blog, você vai demorar um pouquinho a ter resultados e, consequentemente, você pode desanimar, tá? Então, por isso que eu começo a falar pra você criar um canal no YouTube, começa a gravar aí, a falar sobre algumas coisas, tá? Sobre trabalhar pela internet, o que você achar melhor, tá? Galera, eu vou ligar aqui o ar-condicionado porque tá tenso, tá? Tá calor. Eu não tô aguentando aqui, tô começando a suar já. Infelizmente, eu vou ter que deixar o ar-condicionado ligado porque tá calor aqui, galera. Mas, enfim. Bom, vamos lá, então. E o que você tem que fazer a mais pra você ter sucesso nesse ano 2020, tá? Além de, primeiro, uma das primeiras coisas que eu falei pra você, parar de dar desculpas, parar de falar assim, ah, é pra você começar hoje, tá? A segunda é parar de dar desculpa. A primeira é pra você começar hoje. E a segunda coisa é parar de dar desculpa. Então, a terceira coisa seria você colocar meios com que você se, por exemplo, você se ache no mercado. Eu digo isso porque se eu começasse a falar sobre emagrecimento na internet, galera, eu não ia continuar. Eu sei que é um nicho muito grande, muito grande mesmo. Tem muito com você, tipo assim, ter ganhos, até mesmo. Uma pessoa agora acabou de falar comigo aí e me pediu dicas, né? Trabalhar no nicho de emagrecimento e tudo mais. E eu falei, cara, você faz isso, 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 isso e tal. Só que eu tenho que deixar claro pra você que eu não trabalho com nicho de emagrecimento. É porque eu não gosto. Não é porque eu não tenho resultado. É porque eu não gosto, tá? Tem gente aí que fala assim, ah, eu... Você não trabalha com nicho de emagrecimento porque você não tem resultados, tal. Galera, eu tenho resultados com outros nichos, tá? Não só com... Não existe só nicho de emagrecimento e nem ganhar dinheiro. Existem outros nichos. Então, por exemplo, a outra coisa é que você tem que achar algo que você goste de trabalhar, tá? Num trabalho num nicho que você não gosta porque você vai desanimar rapidinho e vai ser algo que, assim, que você vai parar em dois tempos, sabe? Por exemplo, ganhar dinheiro pra internet, marketing digital, é o que eu amo, tá? Eu não dependo desse canal pra ganhar dinheiro, tá, galera? Eu quero deixar bem claro pra vocês, tá? Então, eu quero deixar claro pra vocês aqui. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu gosto, tá? Porque eu amo. Mas é claro, né? Dentro do empreendedorismo, você não vai fazer coisas que você ama se você não tiver retorno, se você não tiver no começo, tá? Você precisa de dinheiro. Então, ache um nicho que tem a demanda e lucratividade, tá? Essa demanda é pessoas buscando. Você tem vários vídeos aqui no meu canal que você pode pesquisar sobre ferramentas, palavras-chave, tá? Procura aqui no meu canal aqui que vai ter o site qualquer um aqui do Google, né? Google Keywords. E tem também aquele da Nate Pyle. Nossa, Nate Pyle. Esqueci o nome dessa ferramenta. Deu branco agora. Mas se eu lembrar, eu vou falar pra vocês, tá? É uma ferramenta de palavra-chave que você joga lá, por exemplo, como emagrecer em pouco tempo. Aí vai aparecer vários resultados lá pra você e você pode copiar aquelas palavras-chave e colocar no título do seu vídeo, né? No título, sei lá, se você tiver blog, algo do tipo, tá? Você coloca esses títulos, né? Essas palavras-chave e as pessoas acabam te achando, tá? E assim, você pode começar bem simples, tá? Igual, por exemplo, com ferramentas gratuitas igual o YouTube. YouTube é uma ferramenta... Cara, eu falo que é democrático, galera. Qualquer um pode começar, tá? Então, você coloca aí dentro do seu nicho que você gosta de trabalhar. Por exemplo, ah, emagrecimento. Igual eu falei pra vocês aí. Vamos falar assim, fotografia. Como fazer fotografia noturna, tá? É algo que eu vejo aí na internet muito aí porque é um hobby meu, tá? E eu gosto muito de falar sobre isso. Então, é algo assim que... Se você gosta, pode trabalhar. Eu não tenho medo, sabe, galera? Falar do nicho. Eu não vou falar o canal, tá? Que eu trabalho. Mas eu falo nicho porque o nicho... Galera, a concorrência não existe. O que existe é posicionamento, tá? Na internet, se você conseguir posicionar um vídeo na internet, galera, você consegue vender, tá? Eu tenho um exemplo aí de uma pessoa que hoje mesmo está conversando comigo. Ele falou assim, ah, cara, ó, eu falei no meu canal, eu tenho 136 mil inscritos lá no meu canal, tal. Eu falo sobre frases, tudo mais, e eu não estou conseguindo vender, tal. E ele fez uma mensagem dentro do seu canal, tá? Sobre emagrecimento. Não tinha nada a ver com o seu canal. Falei, cara, você pode tentar, só que você tem que trabalhar bem a promessa, tá? Trabalhar bem a CTA e assim você vai conseguir vender, tá? Claro que ele fez uma outra estratégia lá para você, por exemplo, ele foi uma estratégia que saiu da... tipo assim, da zona de conforto. ele gravou uma... Como posso falar? Não, ele gravou não. Ele fez um artigo, tá? Na internet e ele gravou o vídeo, falou para a pessoa e nesse artigo, lê, tá? Ele tirou todas as dúvidas no artigo lá, tal. E depois, se a pessoa quiser, ela clica no botão. E nesse botão, encaminhava para a página de venda. Essa foi uma estratégia que ele achou por conta. E, cara, eu aplaudi ele. Falei, cara, é isso mesmo. Você tem que fazer a diferença, sabe? Ache uma estratégia. Se não está dando de um jeito, tente de outro. E ele tentou, galera. Cara, foi fenomenal. Valeu muito a pena ele ter feito isso e eu aplaudo. Eu parabenizei ele. Falei, cara, parabéns. É isso mesmo. Não desista, tá? E ele me agradeceu e tudo mais, tá? Até mesmo. Um abraço para você também, tá? Eu sei que... Eu não estou aqui até ele falar cara, eu sou seu fã, galera. Eu não estou aqui para poder virar artista, nada, tá? Eu sou uma pessoa normal igual você. Eu comecei do zero e hoje eu conquistei a minha liberdade financeira trabalhando pela internet, tá? Bom, já está anoitecendo a imagem, está ficando um pouco já ruim aí no celular. Então, já vou finalizando. Pessoal, eu quero agradecer cada um de vocês, tá? Quero desejar um feliz ano novo, um feliz 2020 para você que esse ano, que amanhã, na verdade, se você quiser, se você puder, tá? Realmente, se você quiser ter sucesso na internet, comece amanhã, tá? Ou até mesmo, se você puder, comece hoje a fazer o trabalho online, tá? Então, galera, tenha persistência, tá? Erros vão acontecer, então, não desista, não desista dos seus sonhos, não desista, porque eu não desisti e hoje eu conquistei, pessoal. Eu conquistei, hoje eu vivo 100% da internet, tá? Então, pessoal, fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, foi um vídeo meio motivacional com algumas dicas também. Então, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.